Ou para usar uma camisinha, não é? Porra! Não, de coração! Pelo menos diminui um pouco. Desse modelo. Não, mas é nesse sentido que eu estou perguntando. Você não está se ofendendo, então também foda-se. Se tiver alguém, é foda-se, o famoso foda-se. Então, olha só, vocês estão vendo, não tinha nada, ele respeitava. Por que pareça, porque as pessoas falam assim, mas isso não é respeito, não é? Mas você se sentia respeitada, não é? Isso é que é o importante. Agora vai falar para mim o que é respeito para você, se vier me perguntar isso. O que é respeito para você? Porque eu também não gostaria de viver na mentira igual o Montão vive. Aí é muita falta de respeito, você não saber nem com quem você está vivendo. Sim, sim, sim. Então é mais fácil lidar com a pessoa na verdade. Ele era desse modelo, gostei dele desse modelo. Se melhorar, levanta a mão para o céu e agradeça. Mas se não melhorou, conheci ele daquele jeito. Sim. Agora, foda-se você conviver com uma pessoa que te engana, finge ser uma parada e não é, e depois, mais tarde, já está convivendo com aquela pessoa, já há maior tempão, você descobrir que você estava em um castelo de areia que você derramou, porque não era construído com base certa. Não houve decepção, na verdade. No caso de vocês, você já sabia como é que era? E o Cortes aqui, o Cortes Podcast Alpha, que dá uma força sempre aqui para a gente, aliás, um abraço para todo mundo que está mandando pergunta, continuem mandando, vocês sabem que no Superchat a gente lê todas, mas se não for Superchat também a gente lê algumas, que é muita pergunta. Eles falaram e perguntaram o seguinte, o Catra tinha alguma relação com o Mano Brown? Não, eles eram amigos e parceiros, o Brown e o Val. O Brown foi a primeira pessoa que chegou no hospital quando o Negão morreu. Caramba. O Brown. A primeira pessoa que chegou no hospital, parecia até que ele estava perto. Está ligado? Quando o Negão faleceu, o primeiro que chegou no hospital foi o Mano Brown. E como é que foi lá quando ele chegou? Pô, muito triste, não é, cara? Os dois eram parceiros. Mas ele chegou porque já sabia que a gente tinha morrido. Ah, tá, tá. Não, na real também não sei se estava indo visitar, ou se chegou e ficou sabendo, porque é muito rápido. Caramba. Que ligação, não é? O primeiro que chegou assim foi o Brown. E depois dele, o pessoal do Racionais também, ele tinha uma boa relação, não é? Tinha, tinha. O Negão se dava bem com o pessoal do Rap, Primo Preto, Black Blue. É a galera que foi testemunha. É, o Primo Preto e o Black Blue. O Black Blue morreu, cara. Depois do Wagner. Tipo aquele, sabe aquela morte que tu, tipo, morreu? Como é que fala? É súbita. Súbita. Isso aí. Caraca. Mas o céu deve estar animado. É, depois do Negão, assim, foram, tipo assim, o Sapão também, que era muito amigo da gente, assim. Foi o Negão, o Black Blue, o Sapão, DJ Edgar, que foi o DJ que começou assim, com o Negão, infartou do coração, logo depois. A gente daí está fazendo festa, junto com o G3 lá em cima. É, o G3. Mas não, a gente está dando um baile no céu lá, todo mundo. Imagina. O Sapão mandando, vou desafiar você. E a gente aqui. Não, mas eu quero continuar aqui, viu? O pessoal está mandando várias perguntas aqui, mas daqui a pouco eu vou ler. E aí, beleza. Aí, pô, faleceu, a galera sumiu, alguns devem ter voltado para te suvacar, para te encher o saco. Não, ninguém voltou para te encher o saco dos amigos e tal. Não. As mulheres, nenhuma mulher quis... Quis o quê? Dizer que era casada com ele. O negócio não está mais aí, né, filho? Para quê? Não, tudo bem, mas sei lá. A gente vai ficar fingindo um amor para quê? Quem ama se preocupa, filho. Quem ama cuida. E eu vi que ninguém cuidou de nada. Só você. É, que abrir a boca e falar é mole. Sim. Entendeu? Sim. Lá na hora, na real, não tinha ninguém, não. E olha que eu não proibia ninguém de ir lá, não. É? Claro que não. Nenhuma foi? Nenhuma? Em nenhum momento? Nenhuma das mães dos filhos foram? Pô. Comprovado. Porque eu morei dentro do hospital, filho. Eu morei. É. Todas as entradas, todas as saídas, eu era responsável pelo negão, porque paciente não assina. Tem que ter alguém com ele. É. Todas as vezes que ele entrou, que ele deu entrada aqui e ficou, eu estava lá. Se eu falar que foi uma mulher lá fazer visitinha, é mentira. É mesmo? É mesmo. Aí depois que passar a falar que é mulher mole, não é? Aí tinha pensão, não é? Não, não estou dizendo? Sim. Era o mínimo, não é? Chegar lá para quem está te dando uma força. Mas, na real, já estavam todas com marido, não é? Ah, é? É. Ficou doente, casaram. É. É.